O relatório médico do Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, aponta lesão por PAF, que é perfuração de arma de fogo. A vítima, a Fernanda Lopes, que é assistente social, estava no restaurante durante o tiroteio, no momento em que tudo aconteceu. E é a primeira vez que ela vai falar sobre o assunto. Fernanda, foram momentos de terror, né? Foi, foi um momento de terror, de tensão, né? Onde que tinha crianças, em toda parte do restaurante, correndo, né? Todo mundo assustado, indo para o banheiro, muita gente machucou com cacos de vidro, né? Eu levei o tiro no braço, né? Então, assim, foi muito assustador. Como é que foi que você percebeu que levou um tiro, que tinha sido baleada? Na hora a gente estava com os amigos na mesa, né? Aí, na hora, eu só escutei o estrondo, né? Do vidro. E o meu namorado jogou, eu e minha mãe, para debaixo da mesa. Aí a gente saiu correndo para, assim, né? Rastejando até no banheiro. Foi quando eu levantei, que eu senti uma queimação, assim, né? Debaixo do braço. Que eu olhei no espelho, estava furada a minha blusa e onde que estava o furo, né? Aí o meu namorado começou a gritar, pedindo para chamar o SAMU, né? E eu nervosa demais, não tinha como sair lá, porque ela estava tendo tiroteio ainda. Foi menos de 15 tiros ali, não. E na hora que tudo aconteceu, o que passou pela sua cabeça? Eu achei que eu... Pela bala, né? Pela proporção que deu, eu achei que ia amputar meu braço. Eu fiquei preocupada. Fiquei muito nervosa na hora. Começou a dar secura na boca, comecei a querer desmaiar, né? A gente não sente a bala. Na hora que leva o tiro, não sente. Mas depois que você vai imaginando o que pode acontecer, né? E agora, você em casa, né? Está se recuperando. Fica um trauma para voltar a qualquer outro restaurante? Eu não saio fácil aqui em Goiânia, mas à noite, não. Aqui a gente acha que está seguro, mas não está, não.